Lorena Gomes, que está no cemitério de Cocalzinho e traz mais informações. Lorena, você conversava com um coveiro agora há pouco, né? Inclusive o próprio coveiro que fez o sepultamento do Lázaro em 2021. Ele acredita que foi usada uma ferramenta para retirar ali as placas de concreto. Provavelmente tinha mais de uma pessoa. Já tem essa informação? Olha, Marcelo, só para vocês terem uma ideia, o Adiel Fábio está mostrando aí a estrutura quebrada, né? Era essa placa de concreto aí, que é semelhante àquela outra que está ali do lado, né? Eu vou perguntar aqui ao Fábio, então, essa é a sua pergunta, Marcelo. Fábio, o Marcelo no estúdio pergunta se vocês acham que de repente pode ter sido mais de uma pessoa, ou que apenas uma pessoa conseguiria quebrar essa parede aí de concreto. Bom, a gente não tem essa informação, né? É verídica, porque a gente não estava presente, então... Mas segundo a experiência da gente, provavelmente seria uma ou duas pessoas, né? Uma pessoa consegue, né? Consegue. Tendo uma ferramenta, provavelmente sim. Agora, Marcelo, sabe o que é interessante aqui desse cemitério? O túmulo do Lázaro, a gente sabe. O Lázaro teve repercussão internacional a caçada a ele, né? Foi uma maior caçada aí dos últimos tempos a um criminoso, né? A amedrontou muita gente aqui em Cocalzinho e nas cidades vizinhas. E teve toda aquela história do confronto e da morte dele também, que foi noticiada no mundo inteiro. A gente, inclusive, mostrou na Record Internacional, mostramos na época. E aí ficou aquela coisa em torno do Lázaro, né? Todo mundo querendo saber um pouco mais da história dele. E depois com a morte também, porque esse túmulo, Marcelo, é o mais visitado aqui do cemitério, né, Fábio? É verdade, né? A gente recebe muitas visitas, né, de pessoas que vêm de outros estados para estar visitando aqui o túmulo dele. Gente que vem 10 horas da noite aqui. Justamente, né? A gente já teve já visita aqui a esse horário. Marcelo, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Há quanto tempo ele trabalha nesse cemitério e se ele já tinha visto algo desse tipo, se algum outro túmulo já foi violado dessa forma aí também? O Marcelo está perguntando, há quanto tempo você trabalha aqui no cemitério, Fábio? Desde 2007. Você já tinha visto alguma situação semelhante a essa de vandalismo no túmulo? Na realidade, essa é a primeira situação que a gente participa e vê aqui, né? Nunca aconteceu isso. Isso foi um dos primeiros fatos que ocorreram aqui, infelizmente. Eles até querem salientar isso, Marcelo. A primeira vez que acontece isso, mesmo com essa curiosidade toda em torno aí do Lázaro, o túmulo dele nunca tinha sido violado ou danificado ou qualquer coisa parecida. Aconteciam visitas, mas isso é a primeira vez e deixou eles até impressionados. E por isso, a polícia está investigando para saber quem é que teria feito isso. Inclusive, pessoas estão sendo ouvidas porque a polícia quer descobrir quem é que fez isso no túmulo do Lázaro, Marcelo. É um criminoso que aterrorizou Goiás, matou pessoas, destruiu famílias e o túmulo dele ainda é o mais visitado lá no cemitério. Pessoas que vêm de outros estados. Vai entender, né? Obrigado, Lorena. Obrigado também ao nosso entrevistado aí pela participação. Um excelente dia de trabalho aí para ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.